Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje vamos discutir como consertar um drive USB corrompido e recuperar os dados desse dispositivo. Existem muitas situações em que as unidades USB podem parar de funcionar devido a erros inesperados. Nessa situação, você não conseguirá acessar a unidade ou recuperar o seu conteúdo. Se o seu drive USB também estiver corrompido, veja esse vídeo até o final para poder corrigi-lo facilmente e até mesmo recuperar os seus dados. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Bom, antes de começar, vamos primeiro entender por que as unidades USB são corrompidas. Em geral, existem dois tipos de erros, o lógico e o físico. O erro lógico, basicamente, significa que a unidade USB tem setores defeituosos, contém malware ou tem um sistema de arquivos incorreto. O erro físico, por outro lado, significa que a unidade USB sofreu algum tipo de dano físico. Lembre-se que consertar uma unidade USB com um erro lógico é muito mais fácil do que uma unidade que sofreu danos físicos. A maneira mais fácil de consertar qualquer dispositivo de armazenamento corrompido é usar o utilitário CheckError Interno do Windows. Ele é um aplicativo dedicado que fará a varredura automaticamente da unidade USB e corrigirá quaisquer erros lógicos. Então, a primeira coisa a ser feita é conectar a unidade USB no seu computador. Depois que você conecta a sua unidade USB, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ela e escolher a opção Propriedades. Aqui nessa janela, você vai selecionar a guia Ferramentas e depois Verificação de Erros. O seu sistema vai iniciar automaticamente a verificação em busca de algum erro lógico. Se isso não acontecer, basta você clicar aqui nessa opção Verificar e Reparar a Unidade. Ele vai fazer toda a leitura e se ele encontrar algum erro, ele vai corrigi-lo. Neste ponto, o utilitário irá reparar automaticamente a unidade USB. Após a conclusão desse processo, basta ejetar a unidade USB e reiniciar o computador. De agora em diante, você não terá mais que lidar com esse erro. Outra maneira de consertar uma unidade USB corrompida é usar o utilitário CheckDisk. Este é um utilitário baseado em linha de comando que é executado por meio da janela do prompt de comando. O CheckDisk foi projetado especificamente para digitalizar uma unidade USB danificada e repará-la automaticamente. Então, para fazer isso, você vai vir aqui na pesquisa, vai digitar CMD, vai aparecer essa opção aqui, prompt de comando, botão direito do mouse, executar como administrador. Aí aqui você vai digitar o seguinte comando, CHKDSK, a letra da unidade que você quer reparar. No meu caso aqui, B, dois pontos, espaço, barra, R, barra, F, barra, X. Aí é só pressionar a tecla Enter. Ele vai fazer toda a leitura em busca de algum erro que possa estar presente aí na sua unidade USB corrompida. Caso ele encontre algum erro, esse dano vai ser corrigido automaticamente. Quando ele terminar, ele vai apresentar esse relatório aqui dizendo se ele encontrou ou não algum erro. Aí você vai poder utilizar a sua unidade USB tranquilamente. Além disso, reinstalar o driver também pode ajudá-lo a reparar a sua unidade USB. Agora você vai apertar a tecla Windows mais X, vai escolher a opção Gerenciador de Dispositivos. Aqui você vai expandir o item Unidade de Disco. Aí aqui você vai escolher a sua unidade USB, vai clicar com o botão direito do mouse sobre ela e escolher a opção Desinstalar esse dispositivo. Feito isso, basta você reiniciar o seu PC e tentar inserir a unidade novamente. Agora você pode verificar se ela está ou não funcionando. Em alguns casos, uma unidade USB corrompida pode levar à perda de dados. E se você tiver alguns arquivos importantes em sua unidade, não pode se dar o luxo de perdê-los, não é mesmo? Então será que existe alguma maneira de recuperar os dados perdidos de um drive USB corrompido? A resposta é sim. Para recuperar dados perdidos de um drive USB corrompido, experimente usar o Undershare Recoverit, que é um software profissional projetado para atender as necessidades de recuperação de dados. Ele é totalmente compatível com todos os tipos de dados e você pode usá-lo com facilidade. Então o que você precisa fazer é abrir o Undershare Recoverit, encontrar a sua unidade USB, que vai estar aqui nesse item Discos Externos, aí você vai clicar sobre ela, ele vai fazer uma leitura de todos os arquivos que estão disponíveis lá na sua unidade USB. Quando o processo de digitalização for concluído, aí basta você selecionar quais arquivos você quer recuperar aqui na sua unidade USB e depois clicar aqui no botão Recuperar. Você vai ter que selecionar onde você quer salvar esse arquivo que será recuperado. Escolhido o diretório, basta clicar em Recuperar. Ele vai terminar o processo, aí basta você acessar a pasta novamente e você já terá aqui o áudio que estava perdido lá na sua unidade USB danificada e que foi recuperado aqui para o seu HD. Você sabe o que fazer em caso de dano lógico? E se a unidade USB estiver fisicamente danificada? Bem, nesse caso, você pode precisar realizar o reparo manual dessa unidade. Se você quiser experimentar, aqui estão algumas coisas que você deve estar ciente antes de consertar a sua unidade USB quebrada. Pode ser um pouco complicado se você não for alguém relacionado com tecnologia. É preciso ter experiência para fazer isso. Em segundo lugar, os preços de recuperação de dados para essas unidades podem variar muito dependendo do dano a essa unidade. Quanto mais severo for o dano, maior será o preço. Caso o armazenamento interno do driver esteja danificado, a melhor coisa a fazer é levar esse drive ao centro de reparos e deixar os técnicos fazerem isso por você. Tá aí, então esse foi o vídeo de hoje mostrando como recuperar a sua unidade USB corrompida. Se esse vídeo ajudou você a consertar a sua unidade USB danificada, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo. Ah, e é claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!